Ucrânia, Gaza, Taiwan e mais sete focos de tensão que fazem a humanidade prender a respiração. Para além da guerra da Rússia, na Ucrânia temos agora Israel e Hamas. Como se isso não bastasse? As pretensões taiwanesas mantêm no ar a possibilidade de uma invasão por parte da China ou na melhor das hipóteses de um bloqueio comercial marítimo que poderia arruinar a economia global. Embora oficialmente reconheça um princípio, uma só China, segundo o qual Taiwan e territórios chinês. Os Estados Unidos são um parceiro crucial da ilha. A crise ganhou contornos mais dramáticos após a visita ao território taiwanês. Então presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, em agosto de 2022, a primeira pessoa ocupante o cargo a viajar para Taiwan em 25 anos, atitude que mexeu com os brios de Beijing. Em resposta, o exército da China realizou um dos seus maiores exercícios militares no entorno da ilha, com dias reais e testes de mísseis em 6 áreas diferentes. A partir daí, aumentou consideravelmente a expectativa global por uma agressão. Paralelamente à questão Taiwan, a China precisa de lidar com a tensão em sua fronteira com a Índia. Trata-se de uma disputa territorial pelo estado indiano de Arunachal, Pradesh, que Beijing reivindica quase a totalidade como parte de seu território. É uma disputa que começou em 1962. No dia 19 de setembro de 2023, o Azerbaijão realizou uma ofensiva na religião Nagorno-Karabakh, que durou cerca de 24 horas. A ação incluiu mísseis de artilharia e drones turco-bayraktar para bombardear o enclave, ocupado por uma maioria de cristãos arménios que, desde os anos 1990, reindicaram sua autonomia. A tensão aumentou na fronteira no final de setembro, quando o governo Kosovar acusou Belgrado de acumular tropas perto da linha divisória em preparação para uma invasão em grande escala, nos mesmos moldes que a Rússia fez à Ucrânia. O golpe de Estado no Níger em 16 de julho gerou desdobamento de sentidos, muito além das fronteiras do país. Desde o início, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental rejeitou a tomada do poder e passou a ameaçar uma intervenção armada. No final de agosto, o Níger agiu de forma a viabilizar a aliança, autorizando-os formalmente a enviarem suas tropas em apoio ao exército nigerino, caso necessário. Assim, embora a CEDEAO e a Niamey digam que uma solução pacífica é prioridade, a ação militar é uma alternativa real. A tensão atinge níveis globais porque um choque entre a CEDEAO e os governos militares africanos iriam arrastar para um confronto com a Rússia. O conflito na Síria pode-se reaquecer a qualquer momento, isto porque a Síria foi inserida na guerra entre Israel e Hamas, que também respinga em Líbano e Irã. Seria um foco de tensão no sempre incandescente Oriente Médio, onde as superpotências têm os seus interesses e alianças. A tensão na da Península da Coreia aumentou bastante neste ano. Isso ficou evidente em Fevereiro, quando a Coreia do Sul chamou a Coreia do Norte de inimiga pela primeira vez em seis anos, em seu mais recente livro branco de defesa. A tensão na fronteira entre Polónia e Biela-Russa explodiu em 2021, quando Mink passou a enviar migrantes rumo ao país vizinho como forma de pressionar a União Europeia, que à época vinha impondo uma série de sanções à economia Biela-Russa. Por tudo cidadãos de países como Iraque, Síria, Irã, Iêmen, Afeganistão e Cuba em busca de asilo no bloco europeu.